Estamos aqui com a Noemi da rede de pizzarias Mamma Mia e tem uma super novidade pra vocês. É isso mesmo Alex, estamos com uma super parceria com o Vale Car Multimarcas, concessionária de sucesso em Jacareí. E Noemi, fala pra gente um pouquinho dessa parceria. Será uma parceria que será feita em mídias sociais, nas embalagens de pizza e claro, aqui no Vale Shopping. Hum, e falando em pizzaria, fala pra gente o telefone e endereço. Rua Doutor Lúcio Malta, número 11, centro 0800 773 7887. Pizzaria Mamma Mia. Já virou mania. Pizzaria Mamma Mia.